Quem tem a imagem de 35 vai lembrar disso, é o desenho do pica-pau, você pegava a pessoa, a cruz vermelha daqui do Rio, tem fotos de ela fazendo isso, você pegava a pessoa, virava a pessoa ao contrário e empurrava o pulmão de baixo para cima, para a água poder sair, você fazia isso com um afogado. Então olha só, quantos processos que nós passamos, né? Até chegar nesse... O Rask Tub, que é o Rask Ken, que é para quem não sabe, é aquela boia de resgate, que o guarda-vidas utiliza hoje na praia, que é o tubo de resgate, aquilo ali para poder ser feito, no começo os caras fizeram de latão, os caras botaram um carretel, uma coisa que teria uma grande eficiência se o público não fosse curioso desde essa época, era um carretel, que ficavam três guarda-vidas, o nadador mais rápido ia até lá, até a vítima, entregava, ia nadando com um cabo, puxando um cabo... E puxava a vítima? Entregava a boia para essa vítima, guiçava a vítima, e os outros dois no carretel ficavam rodando. Caramba! Rodava o carretel para poder ser a vítima mais rápido, e a vítima segurava-se mais rápido. Sendo que o problema é que no caminho, o público segura naquela corda, até hoje, desde aquele tempo. Então, degolou...